Música Qualidade, transparência, confiança são os pilares aqui da Cienza Farmácia de Manipulação. Hoje eu estou com um dos diretores da Cienza, que é o Augusto Fernandes e a gente vai conversar um pouquinho, não de produto, mas do conceito da Cienza. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Carmen. Foi um prazer receber vocês aqui sempre. É um prazer receber vocês aqui. Não, eu já estou fã número um daqui da Cienza. Eu acho que depois que tu entra na Cienza, tu não consegue mais ir em outro lugar. Isso é um tema muito importante, porque tu vir aqui para ser só mais um número não fazia parte do nosso endereço. Era para trazer alguma coisa diferente, que pudesse fidelizar o cliente e pudesse passar bastante questão de segurança, confiabilidade e qualidade dos produtos que a gente vai entregar. Pois é, essa questão da farmácia de manipulação, ela é muito mais séria do que as pessoas imaginam. Sim, com certeza. Porque existe uma responsabilidade muito grande das pessoas envolvidas, das pessoas que trabalham para entregar um produto que não esteja contaminado, não é? Que seja exatamente aquilo que o médico prescreveu. Exato. E aqui vocês trabalham com toda essa transparência de serviço. Com certeza. E veio para fazer a diferença mesmo. O conceito da farmácia de manipulação, o nosso entendimento, é de indústria. Simples assim. A farmácia de manipulação, ela não é um comércio e uma revenda de um produto acabado. Logo, você tem que olhar a sua empresa, o seu negócio como uma indústria onde você tem uma capacidade de produção, onde você tem uma infraestrutura que tem que estar adequada àquela produção e procurar diferenciais, procurar sair do comum do que a gente vê por aí. Eu sempre digo que um produto manipulado é uma marca. Então, se você vem com a sua receita aqui, que tem os seus ativos, você vem fazer um produto na Cienza Farma, você vai sair com um produto Cienza Farma, que vai ter aqueles ativos. Vai levar a assinatura nossa. Assim como se você for numa outra farmácia, vai ser um produto daquela farmácia com seus ativos. Os dois podem chegar num objetivo final, num produto muito bom? Podem. Mas, quais são os processos que se adotam dentro daquela indústria, dentro daquela outra farmácia? Então, por exemplo, você começa o processo da manipulação na sua estrutura. Então, você tem que ter um local com uma área boa para a produção, ela tem que ter capacidade de produção, ela tem que ter equipamentos de tecnologia, ela tem que ter organização, limpeza, tem que ter uma temperatura e umidade controlada, enfim, itens básicos. Posterior a isso, você tem que escolher muito bem a matéria prima que você compra. Claro. E aí, armazenando aquela matéria prima com qualidade, você vai ter um processo todo produtivo, que começa na inclusão dos pedidos por parte do atendimento, posteriormente com uma conferência muito eficaz e muito responsável e a partir daí o produto indo para o laboratório, então, aquela manipulação muito cuidadosa. Claro. Então, assim, o produto quando ele chega no final, ele passou por uma transformação e a gente procura executar aqui cada processo no mais alto grau de rigidez para entregar um produto realmente, assim, eficaz na medida correta, com a melhor matéria prima e que vai dar resultado no tratamento. Com certeza. Porque isso é que é o grande diferencial. Pois é, e por que essa preocupação de quando a gente entra aqui na loja, a gente consegue enxergar tudo que acontece? Por quê? O laboratório, tudo. Eu sei que é um registro maravilhoso, isso me passa confiança. Sim, aí é a questão da transparência. É importante para o teu cliente, é importante para o médico, né? A gente diz, assim, que o médico é importante que ele vá até o local, até a farmácia, para que conheça aonde vai ser feita aquela medicação. E, principalmente, além da transparência com o prescritor e com o cliente, tu tens a facilidade da supervisão de laboratório. Quando a gente visita profissionais importantes, a gente sempre diz, conheça a Cienza, venha até a Cienza Farma. A gente vai lhe apresentar toda a nossa estrutura e todo o processo de produção. E tu não precisa marcar uma hora para ver. Claro. Tu, Carmen, que já veio algumas vezes, tu sabe. A hora que tu chegar, tem um... A hora que tu chegar, a gente vai estar pronto para receber vocês. É, isso é maravilhoso. E é por isso que a gente levanta a bandeira aqui da Cienza Farma, porque a Cienza Farma veio para fazer uma história diferente aqui no Rio Grande do Sul. E ela é o máximo, simplesmente o máximo. Então, assim, ó, quando o seu médico for prescrever algum medicamento ou algum creme, exija ou faça os seus cremes na Cienza Farma, porque aqui a gente tem a certeza de que está levando para casa aquilo que foi prescrito. Com certeza. Né? É uma das nossas missões, né? Na verdade, os valores éticos da empresa é fazer um produto realmente fidedigno. E com toda a qualidade. E com toda a qualidade. Tem que usar as melhores matérias-primas, tem que utilizar as melhores cápsulas, recipientes, embalagens. E isso não custa mais caro. Não custa mais caro. Não custa mais caro, que é bom a gente dizer. Porque as pessoas podem até pensar, bom, com toda essa estrutura, eu vou pagar muito mais caro. Não. É o mesmo valor das outras farmácias, só que aqui você tem a certeza de estar levando qualidade para a sua casa, comprar com toda a confiança. A Cienza Farma fica aqui na Silva Jardim, entre a Filipe Neri e a Eudora Berlim, que acertei hoje com o número. Número 151. 151, estacionamento, e a gente quer convidá-los para vir conhecer a Cienza Farma. Muito obrigada por hoje, viu, Augusto? Nós que agradecemos. Semana que vem é claro que a gente está aqui.